O Teatro Municipal Adélia Lorenzetti transformou a paisagem do Parque Cidelpa em Lençóis Paulista. No primeiro dia de portas abertas ao público, Dona Maria foi uma das primeiras pessoas a chegar. Fez questão de estar no local bem cedo para garantir um lugar e observar cada detalhe. Vim assim logo porque eu falei, vou para ver, para olhar, dá tempo de verificar para ver as coisas. Está muito bonito. Para ela, o Teatro Municipal veio trazer mais opções de cultura para a população. Aqui é um lugar que vai dar para todo mundo e vir mais peças, coisas mais para a cidade, porque lá vinha pouco. Projetado pelo arquiteto Jurandir Bueno Filho, o teatro custou cerca de 7 milhões de reais e mais da metade desse valor veio da iniciativa privada. Foram sete anos até ser entregue à população e a espera deixou os lençoenses ansiosos. A expectativa foi grande. A gente aguardou com muita ansiedade e agora a gente só pode dizer que é o orgulho da cidade. A Mônica concorda. Para ela, a espera valeu a pena. A primeira coisa que eu senti quando eu entrei aqui foi muito orgulho de finalmente a gente ter um teatro na cidade. Eu acho que a cultura é uma coisa que tem que ser cultivada em todos os lugares. E o povo lençoense sempre quis ter um teatro. A gente sempre sentiu muita falta de ter que se deslocar para Bauru ou para São Paulo para poder assistir uma boa peça. E agora a gente tem essa possibilidade aqui. O Teatro Municipal Adélia Lorenzetti vai mudar a forma como os lençoenses vivenciam a cultura na cidade. Além das peças de teatro, o local será palco dos grupos locais e também da Orquestra Sinfônica da cidade. Com área de 2 mil metros quadrados e capacidade para cerca de 600 pessoas, a casa vai marcar lençóis paulista e região. Para o diretor de cultura da cidade, tudo isso é possível porque o projeto é inovador e se preocupa não só com o que está no palco. O projeto tem um cuidado com o meio ambiente, de reaproveitamento de água para jardinagem, para consumo de limpeza, para toda a área externa e interna do teatro. Toda a acessibilidade em todas as áreas, inclusive no palco, uma plataforma elevatória para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. O auditório é mais comprido do que largo, proporcionando que todo o público consiga enxergar frontalmente o palco. Então isso ajuda muito a qualidade dos espetáculos e a acessibilidade da comunidade. Casa cheia, as cortinas se abrem para a peça de estreia. No palco, o espetáculo Ela é o Cara, com Vera Fischer e Edson Fieschi. Olha, eu prefiro resolver isso agora porque eu estou com um pouco de medo de não conseguir sair. Então somos dois, né? Está muito cheio, né? A apresentação prende a atenção de quem assiste e também emociona quem está no palco. O ator Edson Fieschi tem 32 anos de carreira e acumula passagens na televisão e no teatro, mas é a primeira vez que participa de uma inauguração. Estou entrando para a história dessa casa, né? Daqui a uns 20, 30 anos, quando foram ver as fotos, que inaugurou o teatro, né? A Adélia Lorenzetti falou, ah, foi o Edson Fieschi e a Vera Fischer. Eu me senti fazendo parte dessa história, fiquei bastante honrado por isso. Com mais de 40 peças no currículo, o ator considera que o novo espaço será um divisor de águas para a cidade. É um teatro que você poderia ter em qualquer lugar do mundo, um teatro desse. Se essa casa, ela catalisar, ela, enfim, confluir todas as energias de educação, cultura para o município, já terá alcançado o seu objetivo. Acho que isso é o mais importante. A Laura acompanhou a peça e ficou maravilhada. E tudo o que ela mais quer é ver o teatro sempre lotado. Ficou muito legal e a gente esperou faz tempo as pessoas do bar, das pessoas da cidade. Tem bastante peças que estimulam o estudo das crianças e estimulam o trabalho também. Eu acho que poderia vir mais dessas peças para a cidade. Foi só falar um pouquinho mais grosso, para ela já me conseguir uma bela ficha.